Quando você se forma, ou seja, no processo da sua infância, você aprende referenciais de como se relacionar com o seu corpo e com o seu psiquismo. De maneira geral, você guarda esses referenciais durante toda a vida. De outra maneira, você tende a fazer na vida adulta aquilo que você aprendeu a fazer na infância. O Freud não acredita que nós passamos por longos processos de aprendizado, principalmente pensando em aprendizado psicofísico-emocional. Ele acredita que nós temos um período de formação e os períodos subsequentes costumam ser confirmações ou negações deste período inicial. Ou seja, o período inicial permanece como referência. Esse período inicial em que eu aprendo como lidar com a minha realidade física e que eu construo minha realidade psíquica, o Freud chama de fases do desenvolvimento infantil ou, vocês talvez conheçam, como fases do desenvolvimento da libido. E aí, libido é outra palavra na qual eu quero parar um pouquinho. Não precisa responder em voz alta, tá? Contenha-se. Por acaso, vocês podem ir chegando na casa dos seus pais. Eu acho que os pais de hoje estão um pouco mais modernos. Vamos pensar na casa dos seus avós e dizer assim alguma coisa do tipo Pai, nossa, eu tive uma experiência hoje que foi um puta tesão. Pode falar isso em casa? Pode falar tesão em casa abertamente? Na época do Freud, a palavra equivalente a esse tesão que os nossos avós não gostam de ouvir é libido. Libido antes do Freud quer dizer desejo consciente de relação sexual. Eu costumo dizer que é aquele libido usado pela revista Nova. Sabe aqueles manuais? Aumente sua libido. Coloque, sei lá, canela na sua alimentação que a sua libido vai aumentar muito. Quando essas pessoas estão usando essa palavra libido, elas estão falando desejo consciente de relação sexual. O Freud pega esta palavra, justamente esta palavra, com essa conotação sexual extremamente acentuada e usa para desenvolver um conceito muito importante. Para o Freud, libido transcende o contato sexual e caminha para as relações de prazer. Então, o Freud vai dizer que nós procuramos prazer no nosso desenvolvimento e que essa busca de prazer motiva nosso crescimento, nossa curiosidade e nossa inteligência. Então, primeiro, nós temos um corpo. Esse corpo desenvolve subjetividade. Como ele faz isso? Através de um elemento que ele chamou de energia libido. O nome libido, na época, é encarado como desejo consciente de relação sexual. Ele faz isso de propósito porque ele quer relacionar os nossos movimentos vitais com a sexualidade. É daí que vem a noção que o Freud se preocupa ou se ocupa bastante de sexo e de atividade sexual. Ele pega alguma coisa que era um termo que era do contato genital e coloca no cotidiano.